Música Uma pronúncia do Norte deu as boas-vindas às cerca de mil pessoas que participaram na inauguração da nova representação permanente da Ordem do Porto e à Casa do Contabilista, um marco para a história da contabilidade que contou com ilustres figuras da cidade e do país. Um momento de festa selado com fortes abraços. Tempo agora para conhecer a obra, um edifício histórico de seis andares datado do século XIX. Como nos situamos no Centro do Património Mundial da cidade do Porto, que está abrangido como uma zona especial de proteção, o que torna-se necessário medidas de minimização de impacto patrimonial. No decorrer das obras de construção do atual edifício, foram detectados momentos de ocupação anteriores, especialmente relacionados com o século XVIII, século XIX, em particular uma habitação anterior que existiria aqui, que seria a Casa do Cónigo Teles. A atual configuração das ruas nesta zona, da Rua Saraiva de Carvalho, o acesso à ponte implicaram grandes modificações no final do século XIX, que levaram à destruição dessa casa e, pronto, ao reorganizar toda esta área. Na entrada fica a representação, onde está o foyer e quatro salas de formação, com 50 lugares cada uma. Do piso zero para o topo, um restaurante com um terraço, com vista privilegiada sobre a cidade, constituem a parte mais moderna do edifício. A preservação de toda a entidade construída, portanto, o elemento que existia era marcante, tinha uma escala dominante na cidade, precisava de ser adaptado a um programa complexo, composto por uma sede da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, um espaço dedicado ao auditório, uma área dedicada à residência futura e um espaço de restauração. E a conjugação, a compilação deste programa complexo num edifício com as características físicas vincadas era o objetivo mais difícil de conseguir conciliar e que fizemos-lo através da conjugação de determinado tipo de linguagens, que foram sendo assimiladas em função dessas mesmas, dos pisos do próprio edifício e adaptamos as funções a esses mesmos pisos. Um piso abaixo está a casa do contabilista. Com 17 quartos, é uma obra social que o bastonário queria concretizar há muito. Claro que todos nós nos sentimos contentes. Eu sinto-me muito contente e compreenderão porquê. Mas para isso é preciso construir. É preciso fazer. Muitas vezes é preciso arriscar. E muitas vezes temos que tomar decisões, temos que ter o mínimo da certeza de que elas são sustentáveis. Mas temos que avançar. Nós avançamos e o resultado que temos é exatamente isto que vocês podem confirmar. e vejam a intensidade desta expressão. A visita oficial terminou no auditório com discursos dos protagonistas num espaço moderno com mais de 1.100 lugares que irá acolher ações de formação, mas também outros eventos realizados pela Ordem. Eu penso que isto é realmente um marco na história e no percurso da OCC. E a importância tem a ver essencialmente com o facto de nós andarmos sempre em casa emprestada. Salta daqui para a Colapa, ultimamente era mais de um seminário de Vilarpa. E realmente são instalações próprias dignas para condições. Vão inclusive, do meu ponto de vista, vão estimular os associados, que já são muitos a frequentar, por exemplo, no meu caso concreto, as ações das quartas-feiras, que já aparecem de cerca de 300, 400 por cada ação de formação, eu penso que isto é um estímulo para que eles compareçam ainda em maior número e sintam na realidade que vale a pena ser contabilista certificado. O novo edifício da Ordem no Porto tem uma área edificável de 5.400 metros quadrados, representa um investimento de 6,6 milhões de euros. A obra durou um ano e vai servir os cerca de 18 mil contabilistas que trabalham neste distrito.